Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltaro, o canal que é mais crescendo no Brasil Pessoal, eu estou aqui com o Gears Tactics, jogo recém-lançado pela Microsoft Já está disponível no Game Pass, inclusive para PC Então eu recomendo que você gaste lá os seus 13 reais para poder testar o jogo E quando a Microsoft mostrou que lançaria o Gears Tactics, eu achei bastante interessante Porque eu gosto muito de jogos táticos Inclusive um dos melhores jogos que eu joguei ano passado Foi o Mutant Year Zero Um jogo lá do Porco e do Pato Que é bem maneiro, mas infelizmente é um jogo indie E eu também gosto bastante do Wasteland e o Divinity Original Sim Uma das dúvidas que eu tenho com esse Gears aqui É se ele vai ser somente um jogo tático, como por exemplo Final Fantasy Tactics Ou ele vai ser um RPG, onde você vai poder andar com os personagens e tal E aí vem o combate Eu acho a proposta do RPG mais interessante Mas a gente vai ver o que a Microsoft preparou para a gente O jogo vai rodar numa RTX 2080 Super Com 32GB de RAM e um Ryzen 3900X Bom, me segue lá na Twitch Arroba Loco Baltar, onde estão rolando as lives do canal Onde está jogando o antigo Dawn do poderoso PS4 Dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição Terabyte Shop e a GVG Mall E vamos lá fazer um teste no Gears Tactics O craque é igual ao João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows Original Ao site da GVG Mall Links na descrição Após anos de uma guerra sem fim A humanidade finalmente havia encontrado paz Até o dia da emergência Quando um novo e monstruoso inimigo Sombrio e selvagem Emergiu das profundezas E deixou nosso mundo em ruínas Nossas perdas foram grandes Nossa determinação é ainda maior Amigos tirosianos Hoje, a coalizão dos governos ordenados Contra-ataca Essas malditas Estas Esses locustes Não avançarão mais Eu Presidente Preston Autorizei um ataque planetário Completo Do nosso arsenal de armas Do Marcelo da Lona Sob seu volante A CEDRO posicionou o barco Na encostar Na cidade de Paris Para pagar os cidadãos Para Para A coalizão é grata Pelo seu sacrifício Procedor Esse é o único Se anima, soldado Se consegue sobreviver às merdas do Prescott Sobrevive a qualquer coisa Ele está torrando o mundo todo Para matar os grupos, sargento Será que eu vou ver eles de novo? Eu não sei Procurando abrigo? Chega aí, vai Junte-se a nós É melhor atender, hein? Dias Ordens especiais, sargento Vá ao escritório do General Beckett No centro de informações Para buscar um documento confidencial Responda Não, você errou o gear Eu só comando a oficina Você tem suas ordens Controle desligando Deixa eu adivinhar Você também vem junto Bom, já que insiste Acho que vamos ter que seguir a pé O C.I.C. está logo ali Merda, tropas do Custy na área Drones Estão vendo eles Então vamos lá, pessoal Começou Bom, o jogo está rodando em 4K E eu já joguei essa parte aqui anteriormente Porém, lá na frente O boneco do computador bugou E o jogo travou E eu não conseguia sair de lá Então eu tive que reiniciar Mas, vamos lá Bom, o jogo se comporta De forma bem parecida Com O Mutante E-Zero Então vamos lá Essa parte aqui é um tutorial Estou com o drone na linha de mira Iniciando ataque Então vamos lá Com um para mirar Ele te mostra aqui A porcentagem de chance De acertar Igualzinho o Mutante E-Zero O tiro mata, né E está bem maneiro Os gráficos Vamos lá Um para atirar Aqui eu só tenho 12% de chance de acerto Provavelmente eu vou errar o tiro Droga O grube está escondido Temos que flanquear Entendido Indo para a posição Vamos lá Movimente o Seed Para cá Vamos lá É um alvo fácil agora Bem feito demais, né Que está Então eu tenho 100% de chance De acerto Nesse inimigo Dessa posição Devia ter ficado no buraco Vamos lá A maioria das habilidades Como movimentar-se E atirar Requer ações De pontos de ação Algumas habilidades Como percorrer Na longa distância Podem custar Vários pontos de ação Cada unidade Tem 3 estações Que você pode dividir Entre movimentações Disparas e perícias Os ataques do martelo Não vão esperar a gente Acaba com os grubes Para a gente ir para o CIC Ah, essa vai ser moleza Beleza Tem uma Dá para você dar o zoom Na tela também, né Então aqui eu tenho que Fazer um ataque Melee, né Beleza Eu ainda tenho Dois pontos de ação Com ele Será que eu posso Vir aqui Não Vou ter que Me esconder aqui Ou volto para cá Beleza Eu vou recarregar Minha arma Beleza Tô bem Vai lá Esse aqui Vamos lá Sai da frente Cusões Beleza Vamos nessa Maneiro Tá maneiro Tá maneiro Redburn Seed Redburn Me fala uma coisa Seed Redburn Você sabe muito bem Para onde está indo Então por que eu estou aqui Acho que alguém lá em cima Gosta de você Sargento Tá Isso Vambora Atividade inimiga Aqui Beleza Bora com isso Bom Eu tenho que ir para cá E a parada parece ser Tática mesmo Olha lá Três pontos de ação Eu não ando com um personagem Igual o Mutante Year Zero Esse é um ponto negativo Na minha opinião Então vamos lá Movimento Seed Para a cobertura O Coroa Vamos lá Beleza Patrulha é uma habilidade que permite Que suas unidades atirem durante É o Ambush Sua unidade atirará uma vez Para cada ação que possuía Quando a patrulha for definida Beleza Então Dois Bom O jogo tinha travado mais na frente Primeira vez E eu voltei para o checkpoint O checkpoint era aqui E a patrulha não ficava habilitada Eu não conseguia passar Por isso que eu tive que reiniciar Vamos lá Pode ter sido um azar Ótimo Eu vou cobrir o outro lado Então o Ambush serve para quando Para você marcar uma posição E se o inimigo correr Para fazer algum tipo de ataque O teu boneco ataca Então vamos lá Alvo detectado Vou vigiar desse ângulo E ele vai patrulhar aqui Procurando grupos agora Não deu sorte seu merda Desativa a patrulha deles Para eu ir Então vamos lá Use tiro Debilitante Para eu poder É o F2 Troquei a arma Tiro debilitante Quatro Quatro Desativa a patrulha deles Para eu ir E eu tenho 60% de chance De acerto Vamos lá Beleza Agora o movimento Seed para o Flam E agora eu Atiro nesse aqui Ele está mandando atirar Nesse aqui Novo objetivo Atiro no Ratch Vamos lá Inimigos podem ser derrubados Quando a saúde deles Esgota Movimentar Uma unidade Até o inimigo derrubado Falar com que ela Execute Beleza Então vamos lá Executar O maluquinho aqui Está abaixado Beleza Agora Isso aqui Que aconteceu Foi exatamente igual Eu atirei nesse cara Aqui Ele vai ficar abaixado Para aparecer turno Do inimigo E não sai mais disso Vamos ver 84% de ac De chance de ac Ficou abaixado Turno inimigo Tinha travado Aqui Esses inimigos Não apareciam E ficou tudo parado Mas Vamos lá Pode ter sido Azar Então vamos executar Esse cara aqui Vou esticar um pouco As pernas Até que Calou a boca Vamos lá Boa Carregando aqui Beleza Carreguei Vamos nessa Vamos lá Está mandando Chegar lá Mas eu posso Vir aqui Prestar dois pontos De ação E fazer O ambush Estamos protegidos Aqui Vamos ver Como ele se sai Fudeu Eu não ia atacar Estão com as garras De fora Beleza Coroa Que é esse Coroa Caralho Essa merece Uma medalha Mandando chumbo Beleza Ataque de barraneta Não funciona em cobertura Ah tá Recarregar Vamos lá Encerrar turno Não pensem que os grupos Vão trazer biscoitos Não encosta em mim Cusão É hora de botar A mão na massa E fique aí Bom Eu não entendi Por que ele encerrou O turno Aqui no Vamos lá Vindo Pode deixar Bom Eu não controlo Igual o mutante Zero Né Atividade inimiga Aqui Demole De novo Morrer Levei um arranhão Hora de brincar De exterminador Não 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 Próximo Precisava Prontinho Agora Me apresentando Seguindo a pé Seguindo a pé Recarreguei Prepare-se Aí vem eles Estão com as garras de fora Caralho Fudeu Aquele lá não vai conseguir atacar não Nem vem Beleza Beleza Só falta um grudo Aria limpa Para o CIC Beleza Aí caralho Eu não ando com boneco Difícil Difícil né cara Prepare-se Aí vem eles Bora mandar Vem Tá mandando Vem pra cá Vamos ver o que vai acontecer O que a gente está procurando Esse é o arquivo mais confidencial deles Mas que porra é essa Tem tempo pra ler isso depois A gente vai fazer um passeio e tanto Não Já falei pro Prescott Não faço mais essas merdas Hora de ir Não dá pra se esconder na oficina pra sempre Dias Vai O martelo está vindo rápido Vamos voltar Vamos ver se ele anda Não dá pra se esconder na oficina O River trouxe reforços Aí vem eles Retches Não temos tempo pra isso Usa uma granada e acaba com eles Com prazer Vamos lá Granada Lançando granada Estão quatro coelhos numa cajadada só Abate o resto pra gente evacuar Beleza Posicionar granada Local A gente pode ver Não Então esse aqui Eu consigo tirar o ambush Né Não Não Pra cá Tira o delilitante Aqui Então Será que eu consigo Avançando 58% de chance 58% de chance de acerro Pena de cima 55% Não vou matar Beleza 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 E esse aqui eu não posso sair Porra, cara Tá, mas dá pra matar ele Porra, não matou Beleza, recarrega aí Recarrega Cara, eu não entendi ainda a proposta do jogo Ainda não entendi Porra, aqui terminou a luta No Mutant Year Zero e qualquer jogo Caralho, normal, você anda Aqui os pontos de ação Continuam valendo Porra, pra que essa porra Porra, não entendi essa merda Perda Ali, rola contornado Ótimo, a porra da rota turística Como é a jogada aqui? Vai pro cofre, agora! O que? Pirou de vez? Ai! Puta que pariu Uma coisa eu admito pro Prescott Ele é meticuloso Bora Vamos dar um jeito de voltar Torrado É bom que o nosso APC não esteja assim também Ou vai ser uma longa jornada até o bunker Vamos andar? Não, ele não vai andar Lá vem a bagunça Vamos descer o cacete É só tática mesmo, cara Por que, Microsoft? Por que, cara? Caralho, me explica por que Por que não botou a porra igual o Mutant Year Zero, cara? Caralho Vamos lá Caixa de equipamentos Essa missão vai te fazer bem, Dias Ah, que seja Não se faça de bobo Você tava em total ascensão nos escalões Do nada decide se sujeitar à oficina Por que? Pra ficar bem longe das missões do Prescott Adquirida Aposto que tem alguma coisa nela que vale o esforço Munição Beleza Bom, eu não tenho inventário A caminho Pelo menos ainda não apareceu o inventário Que porra é essa, cara? Obrigado Bom, eu tenho que ir andando taticamente em tudo Pra tudo, né? Pra tudo, né? Atenção Groups em ação Prontos ou não, babacões Parece um buraco de emergência Vai lá pra cima Os groups já vão sair Já estão de volta, é? Acho que o martelo do Prescott não adiantou Ok Me apresentando Vamos ver como ele se sai Tem Locusti Vindo do chão Vamos lá Os buracos de emergência Tem que me esquecer Muitos fecham em reforço Acha que nunca havia um buraco de emergência, Sargento? Lançar a granada Será que vai? Lançando granada de fragmentação Buraco de emergência fechado Inimigo morto Beleza Estamos protegidos aqui 62% 48% Não, vou ficar olhando aqui ele também Ficando sem bala Filha da puta Vamos lá Recarregar um ponto de ação Esse aqui tá caído, né? Tá, vamos fazer um ambush Eu cuido dessa área Sem problema Atividade inimiga aqui Inimigo eliminado Vamos lá Vou te mostrar a saída Trabalho impecável Tô saindo Me apresentando Eu não vi Eu não vi de onde os inimigos estavam vindo, né? Tô de olho aqui Não na minha vida Armas prontas Armas prontas Não Não, tem que atirar 68% Pistola sendo automática 80% Mais um Hoje não, cru Fica no ambush Examinando agora O que será que eu tenho armado? Um tiro sobrando Imposição Imposição Tô pronto pra isso Esse daqui Mata logo Esse Próximo Preciso recarregar Carregando aqui Carrega aí, coroão Pronto Seguindo a perna Não Levanta Aposto Derrubei um Bom, ele tá fechado, né? Então vamos, né? Não sei de onde tá vindo o inimigo Vai aparecer do nada Deixando rastros Tô com patrulha E segurem, pessoal Beleza Hora da estratégia Cara, os caras não tão Ó Fala Carrega Não sei de onde tá vindo o inimigo Não sei de onde tá vindo o inimigo Não sei de onde tá vindo o inimigo Olhe em volta, Dias A guerra não acabou Temos que falar sobre a missão do Prescott Esse grube O nome dele é o Call Não quero saber Agora faço consertos Só isso Merda O bunker Não tem marcas de explosão Matou o cara Não foi o martelo, não Não, não foi Isso Foi o Call Não tem marcas de Tá bonito pra caralho O jogo, né? Então, trocou seu comando Por esse posto de graxa Ao menos os comunicadores funcionam? Tomara que não Tenente Coronel Dias Há quanto tempo? Agora é sargento, presidente Espero que tenha valido a pena Desviar dos seus ataques Muito bem Eu fico feliz de ver Que seu tempo na oficina Não afetou seus talentos Abra Você está vendo as únicas fotos Conhecidas de um locuste Chamando Ocon O geneticista do inimigo Um monstro Que cria Monstros Corpsers Pro Max Trabalho dele Temos que eliminá-lo Não comando mais operações Não depois de Kumigatka Remorso não desfaz O passado Dias Quer salvar vidas Oxi? Para de desperdiçar Seus talentos táticos E acaba logo Com Ocon Antes que ele Crie algo Ainda pior Não posso Oferecer muito Nem pessoal Nem suprimentos Peraí Se esse grupo É tão perigoso Quanto diz Preciso de equipamento Soldados Um exército Você sempre se virou bem Recrute qualquer guia Que achar E dê um jeito no resto Quanto ao seu Incidente em Kartka Tente fazer melhor Dessa vez Que reunião calorosa Se a gente fizer isso Você trabalha pra mim Não pro Prescott Sacou? Você que manda Oficina Vamos lá Bora encontrar mais uns gears Vamos lá Vamos ver se tem Alguma coisa a mais Vamos lá Comboio É a sua base Imóvel de operações Use o início Para abrir caixas Equipamentos E realizar aprimoramentos Beleza Agradecemos Por jogar Guias Táticas Caralho Trash bomb é o peru Porra Fode Vamos lá Reivindicar Recompensas Beleza Beleza Cara Missões Atum Capítulo 2 Conclui a missão Sem deixar Nenhum Guia derrubado Vamos lá Statística de carreira Seed Reborn Climbo E o que é isso? Isso aqui é para continuar a missão da história Será preciso um exército Para abater o com Mais próspero se recusa a enviar suporte Vá para a base avançada De operações mais próxima E recrute mais gears Vamos lá, conclua a missão Sem deixar nenhum gear derrubado ou abastido Esse aqui é a recompensa Posso editar as armas deles Esse aqui tem a granada Esse aqui tem a granada também Parte inferior Ah, você pode modificar ele Interessante, né, maneiro Maneiro Né Em uso Padrão Ah não, troca com seed, né Beleza, você pode modificar O boneco Interessante, né, esse aí ficou interessante Metais, aço pintado Maneiro 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 Interessante Né, camiseta Maneiro E aqui eu posso editar o coroa 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 vai ficar De vermelho De vermelho De vermelho E Dez Coercão bege Maneiro Maneiro Isso aí eu gosto Deixo maneiro Vamos lá Mobilizar Algumas unidades Algumas unidades estão Com modificações de arma Não equipadas Beleza Vamos lá Arma primária Secundária Capacete Sem capacete Não tem capacete, né Vamos lá E a arma Leve equipada Eu acho que era isso daqui Bom Isso aqui tem que dar Tem que dar uma olhada Depois, né Com mais calma Teixados para trás Alder é uma cidade Fantasma agora Nossas opções de recrutamento São escassas A melhor chance É o Echo 5 Uma unidade de extermínio Posicionada por aqui Hora da visita Vamos ver se a gente anda Algum boneco, né Cara Ó Deus Ilumine a Microsoft Faça porque a gente anda Com boneco, cara Igual no Mutante Exilo Por favor Por favor, senhor Faça isso Por nós Deuses do videogame Faça isso Deuses do videogame Não vai ser moleza Não se preocupe Pratiquei meu discurso De recrutamento Pois é É disso que eu tenho medo Lá na frente Ei, aqui, ó Beleza, donzelas Ouçam Todo mundo inteiro Cara, ele mandou Coroa Cala a boca Somos nós, senhor Os groups Emboscaram a nossa unidade A meio quilômetro Da estrada Vieram do nada Beleza Vocês estão com a gente agora Bora achar seu pessoal Espero que tenha sobrado Um esquadrão Para recrutar Merda Não sobrou ninguém Vamos conferir o local Da emboscada Vê se tem algum sinal Dos Gears Bom É isso, né É só tática É o Final Fantasy Tactics Do Gears Bom Eu achei Interessante Tá bonito Pra caralho O jogo Bonito pra caralho A tática É bem maneira Né Infelizmente Infelizmente Eu queria poder andar Pelo cenário Igual o Mutante E Resíduo, né Mas aí Esse vai ficar Pro Gears RPG Mas isso não Acaba Tirando Deixando o jogo O jogo é maneiro O jogo é maneiro O jogo tático Chuter raiz tático Né Clássico Chuter tático raiz Né E Bom Eu quero zerar o Gears 5 ainda Que eu não tive tempo De zerar o Gears 5 E deveria zerar o 4 Né Mas acho que se eu for zerar o 4 Eu não vou conseguir zerar o 5 Porque eu vou enjoar na metade O Gears é uma pica Mas esse aqui, cara Maneiro Maneiro Gostei Gostei Podia ser melhor Se você andasse com boneco Tivesse coisas pra você ver Se fosse realmente um Um RPG Né Que é algo que eu já peço Pro Gears há muito tempo Mas É É maneiro É maneiro Então Pode ser que a gente faça Lives lá Desse jogo na Twitch E É isso aí Eu peço que você Curta o vídeo E compartilhe Pra ajudar Siga lá na Twitch Vire Prime Pra ajudar o canal Gostei do jogo É nóis E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau